Falando em apoio e melhores condições de vida, um estudo sobre indicadores de desenvolvimento mostra que o acesso mais fácil ao atendimento médico está ajudando o brasileiro a viver mais. Em 2001, a estimativa de um brasileiro nascido naquele ano era viver em média até os 70 anos, considerando, por exemplo, o atendimento à saúde, o saneamento, a educação e os índices de violência daquele período. Hoje, de acordo com os indicadores de desenvolvimento brasileiro, a expectativa de vida no país é de 74 anos. Condições de vida melhores e acesso mais fácil ao atendimento médico são, de acordo com o governo, os fatores que estão ajudando o brasileiro a viver mais. Nos últimos 10 anos, aumentou o número de profissionais de saúde e a quantidade de serviços médicos. O Saúde na Família, por exemplo, tem mais de 250 mil agentes, atende mais de 190 milhões de pessoas em quase 5.300 cidades e recebeu investimentos de 8 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado, cinco vezes mais que em 2003. Nós temos todas as condições de olhar cartão de vacina, de localizar tuberculosos que estão faltando ao programa de tratamento, fazer um pré-natal de melhor qualidade, identificar as gestações de risco. Então, a expansão da atenção básica, ela impacta fortemente na capacidade do sistema de retardar, digamos assim, esse adoecer e morrer de um conjunto de pessoas. O SAMU, que presta socorro a acidentados, por exemplo, tinha 155 centrais em 2010. Hoje, são 180. O número de unidades passou de 1.800 para quase 2.900. E os investimentos subiram de 350 milhões para 440 milhões de reais. Em 2012, foram abertas, com recursos federais, 118 unidades de pronto atendimento, conhecidas como UPAs, quase cinco vezes mais que em 2010. Outras 196 estão em construção. Esse conjunto de intervenções também, na urgência e emergência, elas salvaram muitas vidas, possibilitaram menos sequelas e, com isso, também tiveram impacto na questão da expectativa de vida. O programa Farmácia Popular, que distribui de graça remédios para pressão alta, diabetes e asma, atendeu só no ano passado 13 milhões e 600 mil pacientes. O fato de nós conseguirmos controlar a hipertensão e diabetes através e possibilitando o acesso de pessoas através do farmácia popular a esse conjunto de medicamentos possibilitaram também um número de hipertensos mais controlados, um número de diabéticos mais controlados, portanto, evitando as sequelas e os AVCs, os infartos, as insuficiências renais que essas doenças também causam, retardando e possibilitando uma melhor qualidade de vida para esse conjunto de pacientes de doenças crônicas. Mudanças na legislação, como as punições mais severas para quem dirige depois de beber e o controle do tabaco, também contribuíram para a vida mais longa do brasileiro.